Então, no estudo, foi testado os polisacarídeos do pimentão verde. O objetivo foi exatamente testar se ele apresentava um efeito antitumoral, se ele tinha a capacidade de impedir que esse tumor se desenvolvesse de uma forma muito evidente. Quando a gente testa em vitro, a gente usa células de origem tumoral, que foi de origem mamária, três tipos de células, MCF7, 436 e 231, e verificamos que tinha um efeito muito evidente, apresentava um efeito antitumoral. E testamos em vivo também, para dar maior credibilidade aos nossos resultados. E aí, em vivo, que é usando os animais, nós usamos camundongos, o que a gente fez? A gente inocula essas células tumorais, células de Ehrlich, que vai originar o tumor. E aí, a gente trata com essa substância, com os polisacarídeos, para verificar se tem um efeito antitumoral, se impede o crescimento e o desenvolvimento do tumor. Então, se a gente conseguir, de certa forma, diminuir os efeitos adversos que essas pacientes apresentam, já ficaremos extremamente felizes, porque o objetivo é que os polisacarídeos venham a ser utilizados como adjuvantes no tratamento, não que substitua os quimioterápicos, mas que ele, associado com os quimioterápicos, ele possa, de certa forma, beneficiar diretamente essas mulheres portadoras com câncer de mama. Legenda Adriana Zanotto